Ainda não. Vamos lá? Bom dia, pessoal, pessoal do presencial, pessoal do nosso satélite. Nós vamos continuar a discutir aqui os princípios da magistratura e do poder judiciário, que é o artigo 93. No último encontro nosso, nós falamos até o inciso 9. Eu resgatei para vocês, inclusive, para deixar bem claro que ali nós temos o denominado princípio da fundamentação. Vai dizer que as decisões do poder judiciário devem ser fundamentadas sob pena de ficar sem efeito? Não. Sob pena de anulação? Também não. É sob pena de nulidade. Vocês têm que prestar atenção. Nós já falamos disso em tempos anteriores, só para lembrar. Existência, validade e eficácia. Presta atenção. Tornar sem eficácia. O que mais? Tornar inválido ou anular e nulo. Isso é interessante? Vou colocar isso aqui. O contrário de eficaz é ineficaz. Versos, tá? Ineficaz. O da validade é de anulação, anulação ou nulo. Tem uma diferença, porque a anulação pode ou não, a nulidade ela já é. E neste caso aqui de inexistência. É a chamada, lembra da teoria pontiana de Pontes de Miranda? De Pontes de Miranda, a norma para ser completa tem que ter existido, ter validade e ter eficácia. Não basta só existir e ter validade, ela tem que ter eficácia. Então, cuidado. Na prova, você pode colocar assim. As decisões do Poder Judiciário deverão ser fundamentadas sob pena de ineficácia. Tá errado. O que atinge aqui, gente, é o campo da validade. É o quê? Sob pena de nulidade. Não é nem anulação. Ou seja, por si só, já é nulo. Que a anulação pode ou não. Aqui, nulidade ou nulo, porque é nulo mesmo. Muito bem. E inexistência, que é o pior de todos. Um ato inexistente, ele não preenche nenhum requisito da norma. Então, tomem cuidado com essa parte. Lembrando ainda, pessoal, que no mesmo inciso 9 do artigo 93, vai ainda dizer que os atos do Poder Judiciário são públicos. Os atos do Poder Judiciário são públicos. E uma vez públicos, todos os atos têm necessariamente? Não. Tem aqueles que são ligados ao quê? Ao sigilo. Ou até mesmo para resguardar a intimidade. Aí vem aquela ideia. Que mesmo sendo público, tem alguns que vai ser o quê? Passível de atuação somente das partes e dos advogados. Ou somente dos advogados. Muito bem. Então, voltando aí, meus amigos, à questão do nosso artigo 93, nós vamos para o inciso 11. 10, né? Inciso 10. Foi exatamente onde a gente parou. Inciso 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas por voto de maioria absolutas. Então, as decisões disciplinares são públicas. E, por maioria, o quê? Absoluta. Vem cá. Qual que é a única... Deixa eu ver se vocês estão lembrados. Qual que é a única situação em que exige dois terços? Aquele coro maior de dois terços. Isso, para negar a promoção por antiguidade. Lembra disso? Eu ainda disse para vocês, o resto tudo é maioria absoluta. Nós vimos no inciso 8, para remoção, para fins de aposentadoria compulsória por interesse público, é para a maioria o quê? O tribunal faz isso para a maioria absoluta. A mesma ideia é que as decisões disciplinares são, para a maioria, absoluta. 11. 11. Nos tribunais com mais... Desculpa. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais, delegadas do tribunal pleno, provendo metade vagas por antiguidade, outra metade por eleição do pleno. Se cair na prova, sim. No TSE há possibilidade de órgão especial. Verdadeiro ou falso? No ano do Tribunal Superior Eleitoral pode-se formar, instituir um órgão especial. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque no TSE são só 7. No Supremo Tribunal tem como? Também são só 7. E no STJ? No STJ pode, porque no STJ não tem mínimo de 33. Pessoal, é como se fosse isso aqui. Você tem os tribunais. Vamos lá. Nos tribunais, tem que ter mais de 25 membros. Para ter órgão pleno, os tribunais têm que ter mais de 25 membros. Superior a 25. E aí o seguinte, você vai ter o pleno, vamos supor que é o STJ, vamos pegar o STJ como exemplo. O STJ é o pleno. O pleno do STJ são quantos? 33 ministros, não é isso? Pessoal, reunir 33 é muito complicado. O que é que eles fazem? Eles criam um órgão especial. Órgão especial. E vai ter no mínimo de 11. E o máximo de 25. Sendo metade, metade por antiguidade, e metade, e metade, e a outra metade, por eleição. Então, na verdade, trata-se de um tribunal só. Só que divide. Ao invés de 33 ministros decidirem sobre várias matérias, eles deslocam várias matérias para um órgão especial. Esse órgão especial tem no mínimo 11 e no máximo 25. Interessante, gente, que a própria Constituição vai dizer quais as matérias que podem ser delegadas. Pode ser tanto matéria administrativa quanto matérias o quê? Juris adicionais. Não sei se vocês notaram isso aí. Vamos ler o dispositivo novamente. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá o quê? Ser constituído órgão especial com no mínimo de 11 e máximo de 25 membros. Olha, quais as atribuições? Para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do pleno, provendo-se metade por antiguidade e a outra metade por eleição. Ficou alguma dúvida aqui? No Supremo tem? Não, o Supremo só tem 11. Tem é o pleno do Supremo e as turmas, primeira turma e segunda turma. Joia, 12. Vamos lá. Existia, gente, um mito na nossa legislação, até a emenda constitucional 45, do negócio chamado férias forenses. depois da emenda constitucional 45, isso passou a ser mito. Porque nas férias forenses, pessoal, que era nos meses de julho e janeiro, os processos suspendiam, olha que coisa, não entrava os juízes de férias, paravam os processos, todos os processos, exceto aqueles urgentes de mandato de segurança, ABS-COL, mas, regra geral, os processos incomuns ficavam parados. Então, se, por exemplo, foi dado a vista o prazo de 15 dias, aí vamos supor que eu estava no sétimo dia, chega o dia 1º de janeiro, o que acontecia? Suspendia. Só voltava a contar o oitavo dia a partir de fevereiro. Isso causava uma morosidade no sistema. Presta atenção. A partir de agora, pessoal, nós temos um princípio que não admite mais. É o chamado fim das férias forenses, ou princípio da não, olha só, da não interrupção dos serviços forenses. Vai dizer o 12. olha lá. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau. Então, como eu disse para vocês, era maravilha. Então, mundo de férias, tudo parado. Funcionando, nos dizem que não houver expediente forense normal, juízo em plantão permanente. Olha, pessoal, não tem férias, mas tem que ter plantão. Gente, feriado prolongado, está certo? No TSE, no Supremo, nos meses de dezembro, quando você tem ali aquele Natal e Ano Novo, existe um recesso, que começa na quarta e vai até o outro. Ou seja, aí vai ter recesso. Uma coisa é recesso, outra coisa é férias forenses. Está certo? Então, atividade jurisdicional ininterrupta. Vedando-se. Vedando-se. Férias coletivas. O que são férias coletivas? Suspensão dos prazos. processuais. Isso não existe mais. E mesmo no recesso, vão ter o quê? Juízo em plantão permanente. Acabou esse negócio de férias forenses. Coloca assim, fim das férias forenses. Interessante que os juízes continuam tendo 60 dias de férias, sabia? A diferença é que agora não para os processos. Treze. Treze. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Isso é importante. Você sabia que para a ONU existe um negócio chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano? Lá existe internacionalmente quanto que cada... Isso é interessante. Qual que é o número da população por juiz? Ou juiz por número da população? Então, lá em Singapura, você tem um juiz para cada 100 mil habitantes. Aqui você tem um juiz para cada... E por aí vai. Cuidado, pessoal. Número de juízes. Número de juízes. Existe uma regra, né? Por unidade jurisdicional. Número de juízes por unidade jurisdicional. São dois aspectos que são considerados. O primeiro. O primeiro. Efetiva demanda judicial. Efetiva demanda judicial. O que é isso, pessoal? É a distribuição. As vezes você tem uma população enorme, mas os litígios lá são poucos. Funciona. Ou você tem o contrário. Você tem uma cidade tão pequena, mas tem um tanto de problema. Com cidades, comarcas e por aí vai. Mas vem cá. Efetiva demanda. E o quê? E o número de habitantes. E o número de habitantes. Na linguagem da Constituição, população. entre os estrangeiros, pessoal, se tiver não há prova, para fins de juízes das unidades jurisdicionais, conta-se o estrangeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. População é quantidade. Povo que é qualidade. Não confundir. Povo é povo brasileiro. Nato ou naturalizado. População é povo brasileiro. Nato ou naturalizado. E o estrangeiro. Aqui entra o estrangeiro. 14. 14. Tudo isso, pessoal, a partir desse inciso 12 aí que a gente está falando, todas elas são inovações trazidas pela Emenda Constitucional 45, a reforma do Judiciário. Vai dizer, 14. Os servidores receberão delegação para a prática de atos da administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. Isso aqui tem tudo a ver com a carreira de vocês. Em que sentido? Uma vez que vocês estão lá no TRE, lá na lei vai falar, entregue a resposta, o alta par tem cinco dias para o quê? A análise dos documentos. Vem cá, gente. Esse processo tem que subir no juiz, para o juiz despachar para dar vista para outra parte? Não, vocês vão fazer com que essa demanda o quê? Seja acelerada no sentido de não precisar passar pelas mãos do juiz. Sabe por quê? Tem caráter decisório? A lei está dizendo, entrega um documento, tem que ser dada à vista a outra parte, pelo prazo, no caso aqui de três dias, no caso de três dias. Vem cá, tem que levar para o juiz decidir isso? O que vocês acham? Isso aí tem caráter decisório ou é um ato de mero expediente? que o servidor pode analisar aquilo ali e mandar, colocar, nem dar despacho, na verdade. Hoje é o carimbo, mas nem carimbo tem mais em processo. O processo hoje é todo dinâmico. O pessoal não precisa. A área meio mesmo resolve, não precisa da área fim. Na própria área meio já comunica, são atos de mero expediente. Então, cuidado. E detalhe, não é só o escrivão não, está de todo tamanho aqui. Os servidores receberão delegação. quatorze, delegação aos servidores. Aos servidores. Para duas, na verdade, para uma situação, o que é? Atos de mero expediente, sem carga decisória. Então, os servidores receberão delegação. Cuidado que em prova, eles adoram colocar, mesmo que tenha carga decisória, gente, carga decisória, aí a função fim, aí é o juiz. Aí vai analisar, ou eliminar, um pedido contra, e por aí vai. Aí é a questão, tá, da área fim mesmo. Aí é a propulsão do juiz, aí vem a questão do juiz natural, e por aí vai. Ok? Por fim, pessoal, eu tenho para mim que esse 15 não precisava existir, mas fizeram tanta picaretagem, que isso também, que vai contrariar a ideia do princípio do juiz natural. O que é o princípio do juiz natural? É aquele juiz, no qual o que? Conhece a demanda pela primeira vez, pelos meios legais, não é isso? Pela forma da lei da organização judiciária. O que é que acontecia? Às vezes eu levava, digamos, a causa é uma só, e eu levava duas iniciais. Aí eu protocolava as duas, distribuía as duas. E o que acontecia? Eu queria escolher o juiz. Aquele juiz, queria que caísse no juiz da segunda vara. Aí eu distribuo em dois, por quê? Aí eu, no que caí no da primeira, eu vou e desisto depois. ou então existia coluido, distribuidor com... Isso acontecia direto, isso era um horror. Vem um artigo, pessoal, 93, inciso 15, e fala o quê? A distribuição dos processos será imediata em todos os graus de jurisdição. Significa o seguinte, pessoal, quando você chega para distribuir o processo, você já tem que sair com o quê? Com o protocolo, com a distribuição, saber qual juiz que vai conhecer da sua causa. E não há, depois eu pego, isso não existe, que fere o princípio do juiz natural. Então, distribuição, distribuição, imediata. Ah, vem cá, qual que é a diferença de distribuição para o protocolo mesmo? Aí é atos de ofício. Protocolo é quando já existe um processo. Distribuição é quando é o pontapé inicial. Então, você só distribui, pessoal, quando você vai iniciar uma coisa. Protocolar é quando você já tem o número, está certo? Então, nesse caso, é distribuição imediata dos processos. Para proteger o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural. De novo, distribuição é no início, você não tem número de processo. Protocolo é quando você já tem o processo. Então, se estiver na prova, o protocolo será imediato, os processos... Não. Não é protocolo, é distribuição. É quando eu estou iniciando o processo. Muito bem, meus amigos. Artigo 94 tem uma regra de ouro. É o princípio denominado do quinto constitucional. Vamos a ele? Um quinto dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do distrito federal e territórios, será composto com membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e com advogados de notório saber jurídico e reputação inibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Indicados em lista sextupla, cuidar com esse nome de lista aí, sextupla, pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-se ao poder executivo que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. Então, eu coloquei princípio do quinto constitucional. Artigo 94, princípio do quinto constitucional. Nós temos uma ilusão, quando a gente vê um tribunal funcionando, que todos aqueles desembargadores ou ministros foram o quê? Promovidos da magistratura, não é isso? Tomem cuidado, tomem cuidado com isso. nos tribunais, um quinto dos lugares é distribuído alternadamente entre membros do Ministério Público e entre advogados. A ideia, gente, é oxigenar a prestação judicial, porque a ideia do tribunal não é de rever a decisão de primeiro grau do juiz, lá é o juiz de carreira mesmo, no primeiro grau. No segundo grau é dar uma oxigenada para fins de o quê? De ter uma interpretação no sentido o quê? Porque, lógico, o sujeito vai dar a decisão como juiz, mas ele vai dar também o quê? Vai ter a visão do outro lado, que é do advogado ou do Ministério Público. Tem muita gente que critica isso, que, na verdade, não é para o concurso. Quem indica é a classe, por exemplo, o Ministério Público reúne o Conselho Superior para fazer uma lista sextupla. E dos advogados? É a mesma coisa. Quando abre uma vaga no TJ, por exemplo, do Quinto Constitucional que indica a Seccional, vamos supor aqui, de Minas Gerais. Reúne e faz uma lista sextupla. O sujeito fez concurso? Não. Ele não vai entrar por concurso. Muito bem. Então, como funciona o princípio do Quinto Constitucional? Um quinto dos lugares nos TJs, TRFs. Vem cá, existe Quinto Constitucional no TRE? TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Não. Existe Quinto Constitucional no TSE? Não. Existe Quinto Constitucional no Supremo? Não. Existe Quinto Constitucional no STJ? Não. O resto tudo tem. Hã? É. O TST, os TRTs, tudo tem que ir Constitucional. TRTs. TST. Mas não está aqui, eu estou adicionando. A Constitucional só fala de quem? Dos TJs e dos TRFs. Um quinto dos lugares no TJ, serão preenchidos, depois eu vou escrever onde não se aplica, tá? Serão preenchidos alternadamente entre Ministério Público. Interessante que no Ministério Público, tem que pensar assim, com 10 anos de carreira, não é isso? Perde reputação ilibada? Não. Mas quando é advogado, ele perde 10 anos de atividade profissional e reputação ilibada. Não sei por que não. Maldade, né? Alternadamente, entre Ministério Público e advogados com mais de 10 anos de carreira e atividade profissional. lembrando que no caso do advogado, além da atividade profissional, vai pedir o quê? Conduta ilibada. Ainda mais, além do conduto ilibada, notável saber jurídico. Não pede nada disso para o Ministério Público. Ele só vai pedir conduta ilibada e notável saber jurídico para quem? Para o advogado. Além dos 10 anos. Está certo? Muito bem. Esses órgãos, a OAB, vamos pegar assim, o Ministério Público e a OAB, eles vão formar lista, lista o quê? Lista sextupla. O Ministério Público e a OAB e a OAB e a OAB e a OAB escolhem 6 pessoas dentro dos critérios internos deles lá. Muito bem. Feita a lista sextupla, pessoal, eles vão encaminhar para quem? Para o tribunal, neste caso aqui, para os TJs e para os tribunais regionais federais. E eles transformam a lista sextupla em lista tríplice. Em lista tríplice. e depois vai encaminhar para quem? Para o chefe do poder executivo. Se for o TJ, vai ser para o governador. Se for o TRF, quem é o chefe do poder executivo? O presidente da república. chefe do poder executivo. Neste caso, ele escolhe um. Escolhe um. Qual o prazo? 20 dias úteis, pessoal. Não, vocês podem olhar aí. 20 dias subsequentes. Qual o único lugar na Constituição que eles vão falar 15 dias úteis? Vai pedir dias úteis? Eu já falei com vocês. Sanção presidencial. O prazo da sanção é 15 dias úteis. É a única vez na Constituição que eles vão exigir, vão colocar a palavra úteis. Muito bem, pessoal. Observação para o concurso de vocês. observação. Não se aplica o quinto constitucional no STF, no STJ, no TSE, e nem nos TREs. Ah, pessoal, mas em todos eles podem ter advogado? Hoje é lógico que pode, mas não serão indicados na fórmula do quinto constitucional, em que um quinto dos lugares. Olha, cuidado com isso aqui. No STJ tem advogado? Tem. No STF pode ter gente oriunda da advocacia? Você pode. No TSE tem advogado? Tem. Aqui tem, gente, mas não é um quinto dos lugares, não, tá? O quinto constitucional não se aplica principalmente no concurso de vocês, nem no TSE e nem nos tribunais regionais federais, embora exista advogado, mas advogados são indicados de outra forma. Tranquilo? Beleza? Muito bom. Artigo 95. Vamos falar dos ônus e dos bônus de ser juiz. vamos lá. Os juízes gostam das seguintes garantias. Artigo 95. As garantias as garantias dos magistrados. garantias dos magistrados. São três as garantias. Tem que saber na ponta da língua. O concurso de vocês é do poder judiciário. Então, vocês têm que ficar esperto com esses princípios aí, hein? Vamos lá. Quais são as garantias? Cuidado com essa palavra, tá? Garantias. Na prova, eles cobram exatamente isso. Quais são as garantias que se trabalham ou que se permitem ao juiz? Primeiro, inamovibilidade. Primeiro, inamovibilidade. E o que é isso? Isso tem a ver com o quê, gente? Qual o princípio? Princípio do juiz natural. Imagina, o Abraão chega na cidade do interior e começa a decidir, conforme a lei, tudo certinho, vamos supor que ele contraria o interesse do prefeito. Ah, o prefeito liga para o deputado que liga para o desembargador. Ó, tira esse sujeito de lá. Hã? Pode, pessoal? Pode não? É isso aqui. Inamovibilidade é uma garantia do juiz. De ele não ser retirado ali porque ele tomou uma decisão. Imagina, coitado do juiz. O juiz tomou uma decisão contraria a algum poderoso, tirar o sujeito. O sujeito ele ia ficar a vida inteira no limbo, né? Imagina. Não ia ter paradeiro nenhum. Tá? De novo, gente, isso protege qual o princípio? Princípio do juiz natural. Só que essa é a regra, tá certo? Nós temos exceções? Lembra, pessoal, exceções é o artigo 93, inciso 8º. Lembra aquela remoção ou aposentadoria para o interesse público? O juiz fazendo escândalo lá, aquela coisa toda? Olha lá, inamovibilidade. Salvo por motivo de interesse público na forma do 93, 8º. Tá certo? Remoção a bem do interesse público. Tá lá o juiz, o gambará, todo final de tarde lá com a turma da pesada. E aí, cara, vamos tomar uma? Não dá, gente. Tá em jogo ali? É o juiz ou o poder judiciário? É o poder judiciário. Tirei o sujeito de lá. Toma vergonha. Muito bem. Então, esse princípio não é absoluto. Admitem exceções, sim. No caso de interesse público lá, remoção, aposentadoria compulsória ou até mesmo disponibilidade. Tire o sujeito e coloque no corredor. Muito bem. Dois. Esse é o primeiro, não é inamovibilidade. Vitalicidade. Ele era para ser o primeiro. Eu coloquei ele aqui porque eu queria chamar um detalhe, atenção de um detalhe para vocês. Vitalicidade. Tem muita gente, pessoal, que confunde vitalicidade com instabilidade. Vem cá. Juiz tem instabilidade? Não. Qual que é a instabilidade do juiz? É a vitalicidade. Vamos colocar o seguinte, gente. Servidor público tem instabilidade? Tem. Qual que é o prazo? E os requisitos? Após três anos de efetivo, exercício, o que mais? Especial o quê? A avaliação de desempenho. São dois requisitos. Esqueçam isso para o juiz. Primeira coisa, o juiz não tem instabilidade, ele tem vitalicidade, que já é um plus. Segunda coisa, qual é o requisito? Vitalicidade. Qual que é o requisito para ele ser vitalício? Isso, pessoal. Dois anos. Já mudou. Então, segunda coisa, primeira coisa, vamos recapitular, o juiz não tem estabilidade, ele tem vitalicidade. A estabilidade do servidor é com três anos e a do juiz, com dois. Vamos fazer o seguinte, antes e depois. Vamos ler o dispositivo? Vitalicidade, que no primeiro grau, ou seja, assim que ele toma posse, e entra em exercício, só será adquirida após dois anos do exercício, dependendo da perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal. É administrativa ou jurisdicional? O que vocês acham? Para ele perder o cargo antes dos dois anos? A administrativa. Mauri absoluta, inclusive. Vamos lá, por deliberação do tribunal, o que tiver vinculado. E nos demais casos, sentença judicial transitada em julgado. Gente, a vitalicidade para o juiz é um divisor de águas. Por quê? O juiz pode ser dispensado antes dos dois anos? Pode. Por decisão o quê? Isso. Dispensa por decisão administrativa. aqui, ó, decisão administrativa. E depois? Ele também vai ser dispensado no caso aqui, né? Eu estou falando dispensa no sentido genérico, tá certo? Dispensa somente somente por decisão o quê? Judicial. Não pode confundir isso. de novo, a vitalicidade que é adquirida após dois anos, ela é diferente da estabilidade. Por quê? Ela dá uma garantia que nenhum outro agente político tem. A não ser o quê? O promotor, né? Porque o promotor, vocês vão ver que tem a mesma ideia. O Ministério Público. O quê que é? É a vitalicidade. A vitalicidade antes dos dois anos pode ser dispensado? Pode. Basta decisão administrativa por maioria absoluta. Se quiser só vocês lembrar e lembra do inciso 10, maioria o quê? Absoluta do tribunal. E depois dos dois anos? Pode ser dispensado? Pode sim, mas aí fica mais difícil. Somente por decisão judicial. E aí nem precisa dizer, né, pessoal? Transitada o quê? Em julgado. Decisão judicial irrecorrível. Tranquilo aqui? Muito bem, pessoal. Terceira e última garantia do juiz. Prestem atenção, olha só. Vamos supor que o sujeito é juiz e ele recebe uma remuneração líquida aí de 15 mil reais. Aí ele vai mudar de lugar. Ele fala, nosso Deus, e a escola do menino? Tem a natação, tem isso, tem aquilo. Gente, o juiz não pode ficar preocupado com isso não. Sabe por quê? Passa nas mãos dele coisa de milhões. Não estou falando que é tem que roubar, não estou falando isso não. A ideia então é o quê, pessoal? Ah, eu vou perder aqui o auxílio, eu estou no interior, eu recebo esse auxílio aqui da justiça eleitoral que eu também tenho eleitoral, você sabe que ele recebe por isso. E aí eu vou ter problemas inclusive da minha vida financeira. Cuidado, pessoal. É por causa disso, tá? Por ser um agente político que tem uma atividade especial, insisto terceiro. irredutibilidade de subsídio. Ressalvado o quê, gente? Esse insisto tudo aí é do teto, tá? Logicamente que aí é abusar, né? Então, coloca aí, pessoal, irredutibilidade dos subsídios. Irredutibilidade de subsídios. Lembrando que o servidor público também tem, né, gente? Irredutibilidade e remuneração do servidor. Tá certo? Ele não pode ficar preocupado com a queda do padrão de vida dele, tá? Dentro, logicamente, do que está lá na expectativa do cargo que ele exerce. Esses são os bônus, né, pessoal? As garantias. Recapitulando, ir na movibilidade, que não é absoluta, tem exceções. Vitalicidade após dois anos e irredutibilidade de subsídio. Também tem exceções, que é o caso do do teto, né? Até o teto. O teto remuneratório no âmbito do poder judiciário. Muito bem. Parágrafo único. Vamos ver agora, pessoal, as vedações. O que é que o juiz não pode? Quais são as vedações no tocante àquela pessoa que está exercendo das atribuições do poder judiciário? Vedações. Primeira vedação. Vedações do magistrado. Primeira vedação. Vamos lá. Ao juiz é vedado. Um. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Lembrando, lembra que o juiz pode ser removido? Ele pode ser aposentado e até meio colocado em disponibilidade por interesse público? O que é disponibilidade? Já disse para vocês, é o sujeito no corredor, não está em nenhuma comarca. Mas ele continua recebendo, está certo? Então, cuidado, pessoal. Mesmo quando ele não tem um local para ele exercer jurisdição, mesmo assim, ele não pode exercer outro cargo ou função pública, salvo uma de magistério. Cuidado, magistério público. O sujeito pode ser juiz e ao mesmo tempo dar aula na faculdade, numa faculdade particular? Em uma, duas, três, quatro, tanto que ele aguentar? Pode, particular pode. O que está falando aqui, pessoal, é magistério público. Então, por exemplo, ele é juiz e pode ser professor na UNB? Pode, que é uma faculdade, que é uma universidade, o quê? Pública. Ele pode ser na UNB e dar um FMG além de juiz? Aí já não pode. Mas pode ser na UNB e no SEUB, que é particular? Pode. Incurso preparatório? Pode. Está certo? Então, vedação, exercer outro cargo ou função públicos. Públicos. Salvo um de magistério. e é até ideal, pessoal, ideal que um juiz também atua no magistério. Eu falo que a questão da administração de aulas é um aprendizado mútuo. Às vezes, a gente aprende mais com os alunos que os alunos com a E. Impressionante isso. E para o juiz, até para ele, o quê? Se está atualizando os debates, não ficar só no dia a dia das decisões, renovar. Isso é importantíssimo para o juiz. Por isso que a Constituição permite. Magistério público pode sim. Mas é só um, viu? Só um. Ah, particular pode ser. Fica à vontade. Muito bem. Dois. O que é que o juiz ainda não pode? Receber a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Gente, eu acho que das hipóteses de vedação, essa é a mais absurda. Não precisava nem estar escrito aqui. Imagina, um juiz decidindo ele ter que ser imparcial e ele receber custas. Dano moral, só o valor do dano moral, o juiz tira do caso concreto. Imagina você receber custas. Não, vou aumentar aqui um pouquinho, pegar meus 15%. Não, isso não existe, né pessoal? Então, receber a qualquer título, receber a qualquer título, custas ou participação em processo. Não pode. receber custas ou participação em processo. É vedado. Há qualquer título ou pretexto. Três. Terceira vedação. Dedicar-se à atividade político partidária. Filiação partidária. Deixa eu ver se vocês estão lembrados aqui. filiação partidária. Nós estamos preparando para o TRE, né pessoal? Quem não pode ser filiado mesmo? lembra dos três M's? Quais são os três M's? Magistrado, Ministério Público e Militares. Lembra disso? Vai ver que, então eles não, eles não são filiados e no Brasil diz que não pode ter candidatura avulsa, então quer dizer que eles não podem candidatar. Pera aí. não é isso que eu estou falando. Abraão comum mortal. Abraão é comum mortal. Vamos supor que Abraão queria disputar a eleição no dia 3 de outubro de 2010. O Abraão tem que estar afiliado ao partido há quanto tempo? Vamos pegar a lei 9096. Eu fico à vontade para falar aqui porque é a turma de vocês. Vem cá. As eleições as eleições ocorrerão no dia 3 de 2010. O Abraão tem que estar afiliado no partido político há quanto tempo? Há pelo menos um ano. Beleza? Então, comum mortal pelo menos um ano. 2 do 10 de 2009. Aí vem a questão. Os 3M não podem ser afiliados, está certo? mas eles podem ser candidatos. Vocês vão ver que o militar alistável é elegível. 14 parágrafos e oitavo. Coisa maravilhosa, não é? Olha isso aqui, pessoal. Os 3M eles entram na convenção. Não é um ano. Isso aqui não se aplica a eles. Eles entram na convenção que é até o dia 30 de junho. Eles entram na convenção no mês de junho até o mês 6. aqui, eles têm aprovação que na verdade a convenção praticamente são 3 meses antes da eleição. Então, existe uma regra especial, repetindo, os 3M, já vou matar tudo de uma vez, não pode ter filiação partidária, magistrado, ministério público e militar. Isso não significa que eles não podem se candidatar, está certo? Eles podem se candidatar, mas é verdade a filiação partidária, é verdade. Eles não podem se filiar na forma comum como as pessoas filiam, que tem que ser um ano antes. Na verdade, eles entram, eles são admitidos no partido político quando da convenção partidária que é até o dia 31 de junho do ano da eleição. Está certo? Detalhe, duas questões importantes aqui, pessoal. A emenda constitucional 45 mudou uma situação, porque antes, presta atenção, tanto o magistrado quanto o ministério público, eles se licenciavam, está certo? Se perdessem, voltavam. Hoje não. Quando um sujeito, seja o magistrado, seja o ministério público, que passou no concurso público depois da emenda constitucional 45 de 2004, se ele for candidato, ele tem que o quê? Ele tem que pedir exoneração. Acabou. Acabou. Presta atenção nisso. Então coloca assim, emenda constitucional 45, exoneração. Emenda constitucional 45 de 2004, ele pede exoneração. Então é atividade e risco. Imagina, o sujeito é juiz, não pode ser filiado. Beleza. Ele entra na convenção, sai candidato e se elege. Ele fica um mandato. Depois perde a eleição, disputa, ou seja, perdeu. E aí? Ele volta a ser magistrado? Não, gente, vai ter que fazer outra coisa. Tá certo? Isso depois da emenda constitucional 45. Quem entrou antes, pode fazer? Pode, gente. Nós temos vários exemplos de pessoas que entraram antes, que são juízes, promotores, que entraram antes da emenda constitucional 45. Tá certo? Eles, ao mesmo tempo, disputam a eleição. Se perder, eles voltam para o ofício judicante. Inibir, ele está falando assim, acaba inibindo de candidatar, mas o que é para nós, né, pessoal? Vocês não acham que é complicado um sujeito que é juiz se candidatar e ir e voltando? Aí mesmo, eu, particularmente, eu acho que foi uma decisão correta, porque o sujeito está numa atividade de poder. Tá certo? Então, imagina, o sujeito administrativo foi para um partido tal, aí ele volta com a caneta de novo, não, não dá, ficar perseguindo inimigo político e por aí, fica mal. A ideia é a seguinte, você escolhe, ou você vai ser magistrado em Ministério Público, ou você vai ser político. Ah, que é realmente o, as escolhas, a vida é feita de escolhas, vai, você escolheu isso, paciência. Sim, muito bem, continuando, nós temos cinco vedações, nós estamos na terceira, vamos para a quarta da redação, vamos a ela, o que o juiz não pode fazer, vamos lá, receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios e contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, essa é a regra, mas tem exceção, ressalvadas as exceções previstas em lei, cuidado, que eles adoram trocar o inciso, o quatro, nós vamos ver aqui, com três, desculpa, com dois, porque o dois é receber, a qualquer pretexto, custas ou participações de processos, essa é gritante, essa também eu acho gritante, mas essa aqui tem alguma exceção? Não tem exceção, olha quatro, receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições, auxílios, ou contribuições, só que isso aqui é a regra de pessoa física ou jurídica, mas, exceções, as exceções estão na lei, por exemplo, eu não posso receber, está certo? Mas eu, diretamente, mas eu posso receber indiretamente, como assim, professor? Eu faço parte da Associação Nacional do Ministério Público, ou melhor, eu faço parte da Associação dos Magistrados Brasileiros, a MB, e a MB recebeu, ela está promovendo, lá na costa do Sauípe, um congresso de processo civil eleitoral, um processo eleitoral, eu me inscrevo, como eu sou associado, eu não pago nada, mas quem está bancando é quem? é a FEBRABAN, a Federação dos Bancos Brasileiros, pela lei isso pode, uma entidade pode financiar uma Associação dos Magistrados, na verdade, eu estou recebendo auxílio indireto, mas estou, isso é permitido por lei? É, eu acho essa ressalva, gente, perigosa e absurda, tá, perigosa e absurda, para fins de prova, só vocês guardarem o seguinte, para receber, olha lá, custas ou participação, não tem exceção nenhuma, mas quando for auxílio ou contribuição, existe previsão na lei de exceções, em que ele vai poder receber, mesmo que de forma indireta, tá certo? Eles podem trocar o 2 com o 4, 5. Última vedação, a famosa quarentena, né, a famosa quarentena, eu disse para vocês, cuidado com essa palavra quarentena, porque quarentena, a ideia é de 4, né, aqui no Brasil é tudo esquisito, pessoal, quarentena é de 3, viu, lembra quando eu comecei a falar na aula passada, que são 3 para entrar, 3 para sair, vocês guardarem isso, 3 anos de atividade jurídica para ingresso, e depois, olha só, e depois que você aposenta, ou mesmo é exonerado, quanto tempo você tem que ficar fora daquele juiz, você não pode advogar lá, 3 anos, por isso você tem que tomar cuidado com a palavra quarentena, vamos ler, exercer a advocacia no juízo, ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração, então, o que é a quarentena? Não pode advogar no juízo, ou no tribunal, no qual aposentou, ou foi exonerado, durante 3 anos, 3 anos, 3 anos, como eu disse para vocês, cuidado com essa palavra quarentena, tá, a ideia, gente, também, tem tudo a ver, né, imagina, vocês passam no concurso, né, trabalham no juiz eleitoral lá, o sujeito aposenta, ele sai de um lado do balcão, e vai para o outro, aí ele chega na, ele aposentou na sexta, chega na segunda e fala, oi, oi, tudo bem, aparecido, e aí, pega que processo lá para mim, vou, agora sou advogado de fulano, traz aí para mim que eu vou, não, né pessoal, que absurdo, não pode, tá, o juiz, isso vai contra a própria ideia de poder judiciário, o sujeito conheceu do outro lado a demanda, pré-julgou e de repente o que, ele vai virar advogado, não dá, não pode, 3 anos aí de quarentena, dúvidas pessoal, tranquilo, vamos nós, para o artigo 96, o 96, ele tem, 3 degraus, não sei se vocês, eu vou escrever aqui, mas guarda, compete privativamente, primeiro degrau, tribunais em geral, segundo degrau, ele só vai especializando, segundo degrau, supremo tribunal, tribunais superiores, tribunais de justiça, não é isso? aí veio o 3, tribunal de justiça, ele especializa situações em degraus, não por, esse degrau aqui não é por importância, tá pessoal? Mas o degrau diz respeito, há situações que a Constituição vai distinguir, artigo 96, competências dos tribunais, primeiro, vou colocar assim, inciso primeiro, né, um, tribunais em geral, tribunais em geral, vamos ler, o que é que os tribunais em geral fazem? Vamos lá, um, eleger os órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância de normas de processo, garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e funcionamento dos respectivos, órgãos judicionais e administrativos, ou gente, é colocar a ordem na casa, é colocar os móveis no lugar, quem faz isso? São os próprios tribunais, B, organizar suas secretarias, presta atenção, serviços auxiliares, e do juiz que lhe forem vinculados, velando pelo exercício da atividade, correcional respectiva, é o controle interno do próprio poder judiciário, gripe essa palavra quem puder, e correcional, né gente? Vocês vão ver que tem tribunais, que tem um determinado período, que existe correição na vara, ou correição no juízo, é como se fosse uma espécie de uma corregedoria, que desce, para prevenir situações, não é porque tem denúncia não, ele simplesmente verifica se está cumprindo os prazos, o andamento, se tem advogado que está com processo a mais de cinco meses, e não entregou, essa situação, é preventivo, mas lógico que tem outro tipo de correção, mas essa é a ideia, a ideia ainda de controle interno dos atos do poder, do tribunal, C, prover na forma prevista nessa construção, os cargos de juiz, de carreira, da respectiva jurisdição, aqui nós acabamos de ver, aquelas promoções, que se dão, a lista de antiguidade, o José está na frente do Gerson, beleza, foi, foi cumprido isso, tudo mais, é o tribunal que vai fazer, os tribunais, 4, propor a criação de novas varas judiciais, se criou vara judicial, criou o que gente? cargos de juiz, quais são os dois requisitos, para se criar varas judiciais, e por vez, instalar, criar juiz, vaga para juiz, qual que é? Efetiva demanda, e o que mais? Número, da população, é, prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido 169, que é a questão do orçamento, parágrafo único, os cargos necessários, a administração da justiça, olha vocês aí, exceto os de confiança, assim definidos em lei, grifem de confiança, no poder judiciário também, nós temos cargos de confiança, pessoal? Temos, temos, o cargo de escrivão, por exemplo, a maioria deles, são cargos de confiança, às vezes, é alguém da casa, que o que? Que eles dão aquela atribuição, para ele, tá certo? Muito bem. F, conceder férias, desculpa, conceder licença, férias, outros afastamentos, a seus membros, e aos juízes e servidores, que lhes forem, imediatamente vinculados. O que vocês acham, pessoal? Essas competências, dos tribunais em geral, são competências, jurisdicionais ou administrativas? Tudo que a gente acabou de ler, gente, são administrativas, é atividade meio, atividade meio, administrativa. Ok? Muito bem. Três, dois. Agora, não são mais os tribunais em geral. Agora, ele vai pinçar. Ao STF, compete agora ao STF, aos tribunais superiores. Vamos pegar a última aula aqui. Quantos tribunais superiores nós temos? Quatro. Vamos pegar aqueles que são especializados e depois a matéria geral? Vamos lá. Especializado. Qual que é o concurso de vocês? TSE. Tem que pensar no concurso o tempo inteiro, pessoal. TSE. Eleitoral. TSE, TST, ou seja, matéria eleitoral do trabalho, está faltando uma matéria especializada. STM, militar. E STJ, que é o tribunal da matéria em geral. Matéria comum em geral. Então, compete ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores. e aos tribunais de justiça. E os TJs. Vai dizer. Propor ao poder legislativo respectivo, obedecido o artigo 69. Pessoal, propor ao poder legislativo. Vamos guardar uma coisa. Nós estudamos que o poder legislativo, desculpa, que o poder judiciário, ele tem autonomia financeira. Não tem? Tem ou não tem? Tem. Se você pegar o orçamento da União, vamos guardar isso aqui. você tem o poder executivo, você tem o poder judiciário, você tem o poder, o quê? Legislativo e o ministério público. O orçamento da União, ele prevê o quê? A verba do poder executivo, que é a grande parte, mas ele tem o quê? O poder judiciário, ele tem a locação própria do orçamento. A mesma coisa o poder legislativo e o poder e o ministério público. Lembrando o seguinte, quem é que consolida a proposta orçamentária? Quem é que tira as gordurinhas? Guarda isso, pessoal. Esse. O poder executivo, ele consolida. É ele que tem a chave do cofre. Isso significa o seguinte, embora o poder judiciário, poder legislativo, ministério público, eles tenham a previsão orçamentária, quem é que faz o repasse para eles? O poder executivo. Todo dia 20 de cada mês. É o chamado do adécimo, pessoal. Até o dia 20 de cada mês, o poder executivo tem que repassar para quem? Para o poder judiciário, para o poder legislativo, o ministério público, as suas respectivas verbas orçamentárias. Está certo? De novo, esses poderes têm autonomia administrativa e financeira, tem, o poder judiciário é um deles, mas quem faz a consolidação e tem a chave do cofre é o poder executivo. O que o poder executivo tem que fazer? Todo dia 20 de cada mês, tem que repassar a cada um deles o valor do respectivo orçamento. Sob pena de responsabilidade, mandado de segurança, sequestro de valores e por aí vai. Eu quero chamar a atenção de vocês porque é o seguinte, vocês têm que entender isso aqui para a gente entender o que está falando aqui. Olha só, compete, dois, ao Supremo, aos tribunais superiores, aos tribunais de justiça, propor ao poder legislativo, respectivo, observado o disposto no 169. Além da questão do orçamento, pessoal, o poder judiciário, ele tem proposições de lei. Como assim, professor? Lá no artigo 61, qual que é a primeira fase do processo legislativo? Não é a iniciativa? Não é isso? Primeira fase é a iniciativa. Segunda fase é as comissões. Lembra disso? Terceira fase é o plenário. Vem cá, um deputado federal ou um senador, ele pode começar um processo, um projeto, ter iniciativa de um projeto ligado ao poder judiciário, à estrutura do poder judiciário? Pode não, por quê? O que nós vamos falar aqui, pessoal, são as competências privativas dos poderes para fins de o quê? Da proposta de lei. Sobre o quê? Vamos lá? A alteração do número de tribunais inferiores. Isso tem que ser projeto de lei de quem? Do Supremo, do STJ. Está certo? B, criação e extinção de cargos, remuneração dos serviços auxiliares e dos juízes que lhes forem vinculados, bem como a fixação de subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores onde houver. D, criação e extinção de tribunais inferiores. D, alteração e organização de visão judiciária. O que nós vamos colocar aqui, pessoal, nesses dois pontos aqui, para concluir essa parte aqui? Iniciativa do projeto de lei. Iniciativa do projeto de lei. Iniciativa de projetos de lei. Só vocês pegarem o artigo 61, se vocês pegarem o caput, vai dizer assim, a iniciativa das leis complementares e leis ordinárias podem ser do presidente da república, mesa da câmara, mesa do senado, qualquer membro do congresso nacional, aí vai falar do procurador-geral da república, do supremo tribunal federal, dos tribunais superiores, dos tribunais superiores, está lá de todo tamanho, e ao cidadão na forma da lei. E aí vem o artigo 96, inciso 2, e vai o quê? E vai exatamente casar essa proposição. Então, iniciativa da lei. Que lei? Projeto de lei. Iniciativa do projeto de lei com as respectivas matérias. Respectivas matérias. E se um deputado pegar uma matéria sobre extinção de tribunais inferiores. Essa lei foi aprovada. Essa lei é o quê, gente? Inconstitucional. Materialmente ou formalmente? Formalmente, porque a forma que a Constituição falou, que aquela matéria, essa matéria tem que ser veiculada, ela tem que ser iniciativa do Poder Judiciário, por meio desses órgãos aqui. Está certo? Tranquilo? Inciso 3, esse também é interessante. Vem cá, pessoal. O juiz, o juiz vinculado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um juiz vinculado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, está de férias lá no Rio Grande do Norte. Abraço, pessoal, do Rio Grande do Norte. Muito bem. Vem cá. Vamos supor que ele andando num bugre lá comete um homicídio culposo. Perguntinha. Onde ele vai ser julgado? Isso mesmo. Olha lá. Olha o 96. Porque causa uma dúvida, será que é o local do fato? Não, pessoal. Aqui é prerrogativo para o exercício de função pública. Olha lá o 3. Aos tribunais de justiça, isso que eu compete, aos tribunais de justiça, julgar juízes estaduais e do Distrito Federal, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns, homicídio culposo é crime comum. E de responsabilidade, ressalvada a competência da justiça, a eleitoral. Sabe por quê? Porque se for o crime eleitoral, vai ser na justiça eleitoral. Então, esse detalhe aí é importante, hein? Três, tribunais de justiça julgam juízes e o Ministério Público ao quê, pessoal? Olha a última parte lá. Vincular, estaduais, né? Tribunal de Justiça julgam juízes e Ministério Público estaduais e, logicamente, os distritais. Porque você tem um tribunal de justiça do Distrito Federal. E distritais por crime comum, tanto por crime comum e o que mais? Ou crime de responsabilidade. Se quiser colocar assim, pessoal, competência em razão da função. Isso significa que, mesmo ele tendo matado lá no Rio Grande do Norte, a competência não vai ser o local da infração, que geralmente é. Está certo? Se eu, como mortal, vier matar alguém em Rondônia, eu respondo em Rondônia. Eu sou comum mortal. Essa turma, não. Eu vou responder por prerrogativa de função. exceto o crime eleitoral. Presta atenção. Porque o crime eleitoral vai ser na justiça eleitoral. Isso não acontece com as outras justiças especializadas. Está certo? No trabalho. Se for um crime contra a organização do trabalho, vai ser na justiça federal, não vai ser na justiça do trabalho. Aqui, não. se o crime é eleitoral, vai ser na justiça eleitoral, e não no tribunal de justiça. Oi? Vamos lá. E o juiz federal? Tribunal regional federal? Pega a mesma ideia, porque o TRF está na segunda, a mesma ideia. Detalhe, se for o juiz do TRF1, é o TRF1, não vai ser o TRF2. crime comum de responsabilidade. A pergunta dela, e se for um juiz federal? Se for um juiz federal, é o TRF, 108. E se for um crime eleitoral do juiz eleitoral? Como é que funciona? Vai ser a justiça eleitoral, nós vamos ver da mesma forma. Porque vocês vão ver, por exemplo, no TRE, o TRE é formato para o juiz federal. Do SET lá, você tem juiz federal. Se for um juiz federal nas atribuições da justiça eleitoral, vai ser a justiça eleitoral. Está certo? Guardo uma coisa, pessoal, na eleitoral, eu falo que ela é especialíssima da especialíssima, porque ela é uma justiça especializada, mas mesmo sujeito cometendo o crime eleitoral, ele não é julgado em outra instância, vai ser sempre na justiça eleitoral. Ok? Muito bem. 97. 97 fala sobre controle de constitucionalidade. E aí eu tenho que chamar a atenção de vocês, para uma situação. Eu tenho que chamar a atenção de vocês para uma situação que é importantíssima, chamada cláusula da reserva de plenário. Artigo 97. Cláusula de reserva de plenário. Isso é muito badalada, hein? Cláusula da reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade. Quem assiste o julgamento do Supremo, às vezes começa a sessão lá com seis pessoas, sete, oito, enfim, não dá para começar, começa com sete, com oito, que é dois terços. Começa com oito pessoas. quantos eles são mesmo? Eles são quantos? Supremo. Sessões do Supremo. Onze. E aí entra em pauta um recurso extraordinário. Ou entra em pauta que é recurso extraordinário no controle difuso. Eu vou explicar isso com bastante detalhe nas próximas aulas. Um recurso extraordinário discutindo uma inconstitucionalidade. Ou uma ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Macaurei fala assim, nós não temos coro para analisar. O que é isso? Por que não tem coro? Vamos ler o dispositivo? Olha o artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta. Griffin, isso aí, hein? Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato não matido o poder público. Mas por que é isso, professor? Gente, vamos guardar uma coisa? Lembra do projeto de lei lá na Câmara dos Deputados? Vamos pegar uma lei comum. Ela passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado Federal, lembra aquela via cruz toda que nós falamos? Foi para a sanção presidencial e virou lei. Pergunto para vocês. Qual que é a presunção dessa lei? É de que ela é constitucional ou de que ela é inconstitucional? Isso, pessoal. Toda lei, assim que ela é promulgada e publicada, ela tem a presunção de que é constitucional. É igual nós. Quando eu compro uma... Qual que é o seu nome? Renata. Eu falo, Renata, me venda essa caneta. A presunção é que nós estamos de boa fé ou de má fé? De boa fé. A presunção de boa fé, ela é presumida. A de má fé tem que ser comprovada. Vamos guardar de novo. Toda lei, quando é aprovada, ela presume que é constitucional. É a ideia da boa fé da lei, tá certo? Gente, no Brasil, depois que uma lei ela entra em vigor, ela só pode deixar de surtir efeitos ou ser inválida por ato pró-poder público. Pode ser do Congresso Nacional revogando, expressa ou tacitamente, ou o Supremo Tribunal Federal declarando ela como inconstitucional. Do contrário, ela mantém a presunção de constitucional. Lei, presunção, presunção de constitucionalidade. A minha pergunta é a seguinte, essa presunção é absoluta ou relativa? O que é a presunção absoluta? Isso. Não admite prova em contrário. Não admite prova em contrário. É o caso da inconstitucionalidade, pessoal? Não. Ah, qual o apelido que eles gostam de colocar na prova? Iuris, Iuris, et Iuris. Então, o que é a presunção absoluta? Não admite prova em contrário. Não é o caso nosso. Então, se tiver assim, a presunção de uma lei, desculpa, a presunção de constitucionalidade de uma lei é Iuris, Iuris, não é. Na verdade, a presunção de constitucionalidade de uma lei, deixa eu puxar para o lado de cá, cadê o pessoal da técnica aí. A presunção de constitucionalidade da lei, pessoal, quando ela nasce, é uma presunção relativa. Significa que admite prova em contrário. Uma lei, ela não pode ser declarada como inconstitucional. Gente, se fosse absoluta, ela nunca poderia ser declarada como inconstitucional. Vocês concordam comigo? Então, admite prova em contrário. Qual o apelido em latim? Coloca aí, Iuris tantum. Iuris tantum. Então, uma lei, quando nasce, ela tem a presunção de que é constitucional, sim, mas é uma presunção relativa, ou seja, uma presunção Iuris tantum. é isso aqui. Eu fiz toda essa digressão para explicar uma coisa para vocês. Guarda uma coisa. Se uma lei, ela já nasce com a presunção de que é constitucional, para você derrubar ela, você tem que ter o quê? Um coro qualificado. É isso que a Constituição está dizendo. É reservado ao plenário. O que é plenário? Plenário não são... Vamos pegar o Supremo, fica mais fácil. São onze. Quanto que é maioria absoluta de onze? Primeiro número inteiro após a metade? Seis. Então vai dizer o Supremo Tribunal Federal. Somente por maioria, vai dizer a Constituição, somente por maioria de seis poder se declarar em constitucionalidade. Por quê, gente? Por causa da presunção. Para acabar com a presunção de uma lei, não pode ser uma maioria qualquer, não. Lembra que eu falei que as maiorias, elas são em razão da importância da matéria? Então você tem maioria simples quando não é nem tão grande assim. Você tem o quê? Máoria absoluta vai subir no degrau. Então aqui, guardem aquela ideia daquela escadinha. Meus amigos, cláusula da reserva de plenário para declaração de constitucionalidade. Somente, somente por. Maioria de dois terços? Não, não exagera não. Maioria absoluta. Lembrando uma coisa, os tribunais com mais de vinte e cinco membros, o que pode acontecer com eles mesmos? Criar órgão especial. E o órgão especial, ele não recebe delegações tanto administrativas quanto jurisdicionais? Nós não vimos aqui hoje? Então ele pode declarar em constitucionalidade se tiver delegado para ele isso? Pode. Então, somente por maioria absoluta, do pleno, do pleno, ou órgão especial, somente por maioria absoluta, ou seja, reservada ao plenário, a ideia de plenário ou do órgão especial. Somente por maioria absoluta, do pleno ou do órgão especial, será declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato do poder, normativo do poder público. Beleza aqui, pessoal? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Artigo 98. Para derrubar uma lei, tem que ter maioria absoluta. Por quê, professor? Porque a lei, quando nasce, tem a presunção relativa e uristantum de que é constitucional. Ela admite prova em contrário. Vamos lá. Artigo 98. Artigo 98. A União no Distrito Federal e nos territórios e os Estados Criarão. Aqui, pessoal, tem dois âmbitos interessantíssimos. Um, juizados especiais provido por juiz togados ou togados e leigos. Aí você fala, meu Deus, juiz leigo, deve ser um horror. Juiz leigo, explico daqui a pouco. Competentes para conciliação, olha só o que é. Conciliação, julgamento e execução. São três atos. Conciliação, julgamento e execução. De causas cíveis, de menor complexidade. Infrações penais, de menor potencial ofensivo. Mediante procedimento oral e sumaríssimo. Permitidas as hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turma de juiz de primeiro grau. Pessoal, isso é importantíssimo. A ideia que nós temos no Estado Democrático de Direito é do acesso ao judiciário. Vocês lembram aquele negócio, já vou falar em tribunal de pequenas causas. Inicialmente, foi criada essa ideia de pequenas causas. Hoje, não existe mais. O que existe hoje é o tribunal, desculpa, é os juizados, os juizados e especiais. Não sei se vocês notaram. Começa assim, olha o caput. A União, Distrito Federal, Territórios e os Estados. Então, na verdade, é a União que pode ter territórios também, não pode? Território não pertence à União? A União, o Distrito Federal e os Estados. Vão poder criar o quê? Juizados especiais. E aí, pessoal, nós temos juizados especiais estaduais, que é da lei 9.099 de 95, ela rege os tribunais, os juizados especiais estaduais, e do DF, porque o DF aqui está na atribuição de estadual. E o quê, pessoal? E os federais? Que lei que é? A lei 10.259 de 2001. Então, a própria Constituição autoriza a criação de juizados especiais. no âmbito estadual, é redito pela lei 9.099 e os federais pela lei 10.259. Chama a atenção de vocês para o seguinte, o quê que eles julgam? No âmbito cível, no âmbito cível, não é pequena causa, não. Cuidado com isso aí. O quê que eles julgam? Olha aí. Causas cíveis de menor complexidade. menor complexidade. Presta atenção. Vamos supor que eu estou querendo propor uma ação de reparação de danos contra uma construtora, porque o meu prédio está trincando todo. Vai necessitar de um exame pericial amplo, não vai? O que vocês acham? Cabe juizado especial aqui? Você acha que essa é uma causa de maior ou de menor complexidade? Maior complexidade. Então não vai caber aqui. Está certo? Interessante que menor complexidade eles entendem o seguinte. Os estaduais até 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos. E da União? E os federais? salários mínimos. E os federais? Até 60 salários mínimos. Cível de menor complexidade. E o penal? E o penal? Presta atenção. Não é o momento aqui? Mas vamos guardar uma situação. Vamos supor que eu cheguei muito nervoso, tá? E discutir com a pessoa e cheguei às vias de fato. O que é via de fato? Puxar a cabela, arranhar, mas é mulher, né? Puxar a cabela, tudo muito bem. Olha só, eu lesionei o bem jurídico? Lesionei, mas foi muito ou pouco? Puxar a cabela, vias de fato. Vamos supor que eu estava mais nervoso ainda. Eu fui e quebrei o braço do sujeito. Lesionei com mais força? Lesionei. Eu fiquei tão nervoso que eu fui e matei o sujeito. Nosso Deus. Vocês estão ouvindo uma gradação aqui? Guarda uma coisa. Os juizados especiais, pessoal, é para o quê? Olha aí, infrações de menor potencial ofensivo. Neste caso, qual vocês acham que deveria ser? O buchal cabelo. Por isso que eles vão juizar especiais, não é pequenas causas não, pessoal, são tantas situações, o quê? Que não precisa acionar uma máquina judicial tamanha. Aqui, infrações, infrações de menor potencial ofensivo. Eu ofendi a integridade quando eu puxei o cabelo, lógico, mas olha a diferença. Está certa? A gradação. Então, vai para o juizado especial. Tranquilo aqui. Muito bem. Aí, eu tenho que inventar outra coisa. Porque infrações é tanto crimes quanto contravenções. Ela está perguntando assim, não é contravenção, porque, olha só, vamos ler o dispositivo. A pergunta é bem pertinente, olha só. Juizados especiais providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para conciliação em julgamento e execução de casos cíveis de menor complexidade. E infrações penais de potencial, desculpa, infrações penais de menor potencial ofensivo. Aí, a pergunta, boa pergunta. Então, vem cá, vamos pegar infrações porque isso pode cair e ter um negócio ligado ao juiz federal. É muito detalhezinho, pessoal. E hoje, a prova, o pessoal está estudando muito. Às vezes é um detalhezinho que a gente derruba na prova. Então, vem cá. Infração penal, infração penal é gênero, está certo? Gênero, humano, espécie, homem e mulher. Então, vem cá. Aliás, sexo masculino e feminino, homem e mulher é outra coisa. Então, vem cá. E infração penal, pessoal, ela se divide entre contravenções e crimes. O que que são contravenções? São infrações de menor potencial ofensivo. Essas, não tem dúvidas, menor potencial ofensivo. Exemplo. Exemplo. Bunda lelê. Vias de fato. Está certo? Jogar no bicho. Isso é contravenção. É uma infração? É, mas deve de menor potencial ofensivo. Agora, presta atenção. Crimes são situações também de menor potencial ofensivo, presta atenção nisso aqui, mais também de maior potencial ofensivo. A pessoa, como é que eu sei um quanto é o outro? Só vocês guardarem, pessoal. As contravenções, elas são números clausos. Sabe por quê? Números fechados. Vai estar lá na lei, você tem uma lei de contravenções penais. E o restante? O resto é crime. Mesmo de menor potencial ofensivo, mas vai estar escrito como crime. Então, de novo, contravenção é sempre de menor potencial ofensivo e são números clausos. Vai estar na lei falando o que é. E crime? Crime pode ser de menor potencial ofensivo ou de maior potencial ofensivo, mas não é o quê? Não está situado como contravenção. Pessoal, por que isso? A pergunta delas acertou na veia. Olha só. Cuidado. Se eu praticar uma contravenção contra o INSS, o INSS é uma autarquia federal, está certo? É uma infração penal? É. Mas é crime ou é contravenção? Contravenção. Guardo uma coisa. Justiça federal nunca vai atuar em contravenção. A gente vai falar disso mais na veia. Mas guarda isso, pelo amor de Deus. O juiz federal nunca vai atuar em contravenção, mesmo que seja contra bens, interesses e serviços da União. Então, se for uma contravenção de menor potencial ofensivo contra o INSS, que justiça que vai ser? Estadual. Juizado especial estadual. Por quê? Porque justiça federal não atua em contravenções. está vendo que você me arrumou, menino? Foi perguntar. Isso. Existem contravenções... Não, não, desculpa, desculpa. Qual que é a pergunta? Não, a pergunta é assim, é só uma pergunta difícil, meninas. Ela já vem com outra agora. Então, existem contravenções que não são julgadas no juizado especial? Não. Só vocês guardarem o seguinte, todo menor potencial ofensivo, seja crime, seja contravenção, vai ser no juizado. Uma coisa você tem certeza, todas as contravenções são no juizado especial, estadual ou federal? Estadual. Estadual. Porque mesmo sendo contra a União, como justiça federal não mexe com contravenção, vai ser lá. Agora, se for um crime de menor potencial ofensivo, ele vai para o juizado ou ele vai para o processo ordinário comum? Ele vai para o juizado. Por isso, gente, vamos voltar para a redação? A redação vai dizer assim, infrações penais de menor potencial ofensivo. Não é isso? Eu falei para vocês que infração penal é gênero. Isso significa que as contravenções todas vão ir para o juizado e mesmo crimes, mas desde que tem o quê? Menor potencial ofensivo. Beleza? Lá vem ela. Números, claus, a mesma coisa aqui. Rol taxativo. Não pode ser acrescentado. Está certo? Muito bem. Ufa, estou suando hoje, gente. Está louco, menina. Que pergunta sua. Está bom demais, pessoal. Tem que ter dúvida aqui mesmo. Lembrando o seguinte, lembrando o seguinte, você tem um juizado especial e você tem a turma recursal. Presta atenção nisso aqui. Então, turma recursal é como se fosse juiz de primeira instância e de segundo grau? Não. Sabe por quê, pessoal? Quem atua no juiz, no juizado especial? O juiz do juizado, está certo? E na turma recursal? Juízes de primeiro grau. Ah, pessoal, agora embolou tudo. Não, não embolou nada. Só vocês guardarem o seguinte. A turma recursal, ela julga recurso do juizado especial. A diferença é que no juizado especial eu só tenho um juiz. Está certo? E na turma recursal, eu tenho juiz, nesse caso aqui, são três juízes de primeiro grau. Então, cuidado. na turma recursal tem desembargador? Não tem, não. Está certo? Uma coisa importante, só para a gente fechar aqui, eu falei dela, conciliação, julgamento e execução. Muitos de nós, pessoal, já fomos no juizado especial, numa primeira audiência, quem é que atende a gente? É o juiz ou o estagiário? Geralmente é um estagiário tentando uma conciliação. Guardo uma coisa, gente. A conciliação pode ser feita tanto pelo juiz togado, quanto pelo juiz leigo, que é o estagiário. Agora, o julgamento e execução é só o juiz o quê? Togado. A condição vai dizer, só para a gente, a condição vai dizer de todo tamanho, juizado especial e provínio de juiz togado ou togado de leigos competente para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis. Cuidado. O leigo é só para conciliação, é o estagiário. Por fim, pessoal, por fim aí, inciso 2, não vou nem escrever, mas só para, porque juiz de paz, pessoal, é igual caviar, já disse para vocês. Só ouço falar, né, olha lá. Nunca vi, só ouço falar. A justiça de paz, ela é remunerada, composta para o cidadão eleito pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quantos anos? É igual do presidente e do prefeito. Qual que é? Quatro anos. Só vocês guardarem, juiz de paz é o único juiz que é eleito. Se é eleito, o mandato geralmente é de quanto tempo? Quatro anos. Não tem erro aqui. O que ele faz? Celebra casamento, verifica de ofício em fase de pugnação apresentada sobre um casamento, procede de habilitação e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional. Quem puder grifar aí, juiz de paz não exerce função jurisdicional. Então, ele tem duas exceções. Primeiro, ele é eleito. Os outros não são. Segundo, segundo, juiz que não exerce atribuição jurisdicional. É o juiz de paz. Está certo? Além de outras previstas na legislação. No parágrafo primeiro, eu acabei de falar aqui, lei de explorar sobre a criação de juizados especiais no ano da justiça federal. que lei que é? 10.259. As custas e emolumentos serão destinadas exclusivamente ao custeio de serviços afetos à atividade jurisdicional. Griffin, só para mim, essa palavra exclusivamente aí, as custas que eu pago para propor algum processo, não vai mais para o AB, não vai para a associação de ninguém mais não. É para financiar a própria atividade. Lembrando que na justiça eleitoral, no caso de vocês, não paga custas. Está certo? Salvo comprovada má fé. Meus amigos, muito obrigado. A gente volta no 99 e já cai para aqueles órgãos do Supremo falar de cada um deles na próxima aula, se Deus quiser. Até lá.